Olá! Eu sou o José Balestrini, nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a ânima. É um assunto um pouquinho complicado, mas sempre que eu falo a ânima eu gosto de começar com a história do próprio Jung, que a primeira vez que essa personagem apareceu para Jung foi num momento em que ele estava numa crise psíquica muito grande, ele tinha acabado de romper o relacionamento dele com Freud, o mundo estava num momento tenso que antecedia a Segunda Guerra Mundial e o Jung estava passando por experiências muito profundas, experiências que ele vai registrar nos livros negros e que depois vão se tornar o livro vermelho. Enquanto ele passava por essas experiências, ele começou a duvidar das próprias produções e começou a se perguntar se o que ele estava fazendo ali era arte ou ciência. Essa dúvida ficou martelando a cabeça dele e ele continua se perguntando durante algum tempo, o que eu estou fazendo é arte ou ciência? Até que num momento ele escuta uma voz feminina dizer para ele, de maneira muito clara, das ist Kunst, que em alemão seria, traduzindo para o português do alemão seria isto é arte. Essa voz feminina, quando ele escuta essa voz feminina, ele se assusta porque ele realmente ouve e ele descreve inclusive a experiência como uma presença invisível, uma experiência luminosa, algo muito novo para o Jung e a partir dali ele começa a estabelecer um diálogo com essa personagem, que conversa com ele, essa personagem feminina que habita a psique dele. Que mais tarde ele vai estruturar o conceito de ânima e vai chamar dessa maneira, mas no primeiro momento ele tem um, ele estabelece uma relação, um diálogo, uma conversa com essa personagem que habita a psique dele. A ânima é nesse sentido, ela, Jung vai definir a ânima como um arquétipo, se é possível definir um arquétipo e se é possível definir a ânima. Então a ânima é um arquétipo e ela vai se manifestar na psique individual como se fosse um complexo, então através daquilo, da maneira que é possível, através das projeções e das introjeções que o indivíduo faz a partir desse núcleo arquetípico. A ânima como personagem da psique, ela funciona como um psicopompo, que faz a ponte entre a consciência e o inconsciente, que leva o ego identificado, o ego masculino identificado com o gênero masculino, que leva esse ego para o mundo interior, que abre a porta para o inconsciente e que mostra para esse indivíduo tudo aquilo que a psique, a profundeza da psique pode produzir em termos de diversidade, de multiplicidade, tudo aquilo que está escondido no fundo da psique. A ânima é também representante da totalidade psíquica, da totalidade do inconsciente. Então, nesse sentido, Avon Franz vai trazer a ideia, claro, baseado na obra do Jung, naquilo que o Jung fala, mas Avon Franz vai falar muito da ânima como uma divindade, como uma representante divina, que é isso, na verdade, que é um arquétipo. É muito perigoso, então, eu acho a gente definir a ânima como algo ou como simplesmente um conceito. A ânima é um personagem vivo da psique masculina e ela quer participar e ela participa querendo o ego aceitando ou não essa participação. Então, a vida fica muito mais fluida e harmoniosa a partir do momento que o ego entende que essa personagem existe e esse ego estabelece uma relação com a ânima. O Jung deixa claro que essa relação, uma vez que a gente entendeu e que a gente personificou de certa maneira a figura da ânima, e aqui eu tenho que fazer um parênteses, porque personificar não é só compreender que a ânima existe, mas realmente dar voz para ela, deixar ela se manifestar. A partir desse momento, essa relação vai se estabelecendo e ela vai se transformando também com o passar dos anos, porque como uma personagem psíquica autônoma, ela também se transforma, a própria ânima se transforma. Então, o ego se transforma durante o desenvolvimento da personalidade do indivíduo e a ânima também se transforma. Então, essa relação precisa ser renovada da mesma maneira que a gente renova as relações com os personagens do mundo externo, do mundo objetivo. Então, eu acho muito complicado e perigoso dizer a ânima é algo, ou o que é a ânima, porque a gente podia perguntar o que é, como é, aonde é, como está. Mais uma vez, insisto que a ânima é um personagem vivo e ela precisa ser tratada como tal. A ânima como divindade acaba aparecendo muitas vezes projetada na imagem da musa inspiradora. Um exemplo clássico dessa história, o próprio Jung fala sobre isso, é o caso do Dante Alighieri, que viu Beatrice apenas uma vez durante a adolescência, projetou nele toda aquela energia arquetípica, toda aquela imagem arquetípica que ele tinha do feminino. E essa musa vai levar o Dante a escrever a grande obra da vida dele, que é a Divina Comédia. É muito interessante quando a gente olha para a Divina Comédia, porque durante todo o percurso que ele faz para o inferno e para o purgatório, Beatrice ainda não está manifesta, ela não aparece. Mas é ela que leva Dante para o céu, só ela que pode levar Dante para o céu. Então é só ela que pode fazer essa ponte para esse lugar de encontro com Deus. O homem que consegue estabelecer essa relação e aos poucos, e tirando as projeções, porque funciona mais ou menos assim, quanto mais afastada a ânima está, da consciência, quanto menos relação eu estabeleço com essa figura, mais projetada ela fica, ou seja, mais eu vou buscar fora esses conteúdos que habitam a minha própria psique. O homem que consegue ir ao longo do desenvolvimento da personalidade, desfazendo e compreendendo o funcionamento dessas projeções, vai estabelecer relações com o objeto externo e com o objeto interno. Nesse caso, com as mulheres, do mundo exterior, do mundo concreto e com os aspectos da sua ânima. Voltando em algo que eu estava dizendo antes, o Jung vai dizer que a gente precisa renovar essa relação o tempo inteiro, porque como uma figura arquetípica, a gente só consegue integrar aspectos da ânima e nunca a totalidade do arquétipo. Isso não seria possível. Então, ao longo da vida, conforme o indivíduo vai estabelecendo essa relação, o homem vai se tornando cada vez mais criativo e cada vez mais unificador, porque ânima representa o princípio de Eros, que é o princípio da ligação, da conexão, da união, em oposição àquilo que representaria Logos. Eu não estou falando de ânimos hoje, mas o Jung fala que ânimos é Logos. Então, Logos é a categorização, a divisão, aquilo que a consciência, inclusive, precisa fazer para que a gente tenha foco, para que a gente possa construir as coisas. Mas o ideal e a coniúncio entre essas duas forças de Logos e Eros é o que vai fazer, inclusive, a criação de consciência. Mas voltando para a ânima, então, ânima é Eros, ânima é união, ânima é unificação. Esse homem que consegue estabelecer essa relação vai se tornar um homem, além de tudo, criativo, vai olhar para a vida de uma maneira muito mais leve, muito mais harmoniosa, muito mais unificadora. E, como eu disse antes, o tempo inteiro ele precisa renovar isso através da própria expressão criativa. É como se fosse preciso deixar a ânima se manifestar através da nossa existência concreta, do ego, do corpo. Então, a gente estabelece essa relação com o mundo interno, não só com essa figura, com esse personagem que a gente chama de ânima, mas através dela, com todas as outras possibilidades, multiplicidades, as diversidades que habitam a nossa psique. E isso vai dando o que a gente insiste na psicologia junguiana, que é a maneira particular de dar forma para aquilo que é universal. Então, eu expresso no particular aquilo que é universal. Através daquilo que é possível para mim, da roupagem que é possível para mim, dar para aquilo que é arquetípico. E isso vai caracterizar, inclusive, um caminho, um passo importante no caminho, na direção do processo de individuação. Música Música Música